Vídeo novo aqui no canal e hoje nós vamos falar de Glanbox. Hoje eu vou mostrar a minha Glan de Fevereiro, que tá com um tema super especial de carnaval. Tô um pouco atrasada pra mostrar ela pra vocês, mas antes tarde do que nunca. Então vamos lá ver tudo que vem na minha Glan de Fevereiro. E pra quem não me conhece, me chamo Carol, sou criadora de conteúdo, maquiadora e amo esse universo aí de autocuidado, de produtos de beleza, de testar sempre um produtinho louco. E se você não sabe o que é Glanbox, tem vários vídeos aqui no canal explicando detalhadamente o que é, como funciona. Mas resumidamente, é um clube de assinatura de beleza, onde você recebe todos os meses na sua casa um produtinho novo pra você testar, vem tudo assim na surpresa e é muito legal, é muito divertido. Primeiro eu vou mostrar a caixinha pra vocês, o tema da Glan esse mês é glitterinada. Todo mês vem um tema diferente e a caixinha é muito linda, eu amo colecionar elas. E vamos ver o primeiro item que tem aqui. Eu vou mostrar, gente, ela vem toda super embalada com papel de seda, um monte de coisa, mas eu já tirei porque eu já até usei os produtos que estão aqui. Mas vamos começar por esse hidratante aqui de Natura. Achei muito cheiroso, já comecei a usar inclusive. Ó, vem na caixinha, essa aqui é a embalagem dele. É o Natura Todo Dia. É creme para o corpo, né, de manga rosa e água de coco. Gente, o cheirinho desse aqui vocês não tem noção. É de Natura, né? Nossa, é muito cheiroso, sério. Ele vem nesse tamanho de 50ml. Achei bacana, achei interessante. Porque eu costumo ter vários hidratantes grandes, né? Então esse aqui é legal, vai passar um final de semana fora e tal. Então já tem um menorzinho pra você levar na bolsa. Vamos ver o próximo item. Recebi também uma bruma facial. Essa aqui é da marca The Skin Soul. Eu tenho também um hidratante dessa marca que eu também recebi na Glan Box. Eu só não conhecia essa marca antes. Fui conhecer através da Glan. E é uma marca ok, uma marca boa. Tenho nada a reclamar. E é um glow facial misto, uma facial com extrato de babosa, ácido alurônico e panthenol. Gente, ela parece ter uns brilhinhos aqui no fundo. Então tem que balançar. E os... acho que vou até jogar ela aqui. Eu tô de maquiagem, vou passar um pouquinho. É... sabe o que eu achei? O jato dela é muito forte. Tá? Mas eu acho que... ok. Ela tem um leve cheirinho, mas nada que me incomode. Um cheirinho bom. Vamos ver, assim, enquanto eu vou gravando, se seca, se a pele vai ficar bonita. Vamos lá ver o próximo item. Vou deixar pro final os que eu mais gostei. E eu vou mostrar aqui o próximo, que é um primer facial. Esse aqui, eu confesso, quando eu não tive tempo de testar. É... é um primer de canabinoide. Nossa, que isso! Um primer facial com efeito lifting, textura uniforme, multifuncional. Possui ácido salicílico e extrato de hibisco. Gente, ela é uma vibe, assim, vegana, uma vibe natural. Achei interessante. E a marca, eu acho que é esse aqui. Satisfy My Beauty. Não conheço, nunca ouviu falar. Ainda vou testar. Achei diferente, né? Um primer, assim, de conta-gotas, né? Um... Ele, assim, meio transparente. E, em breve, testarei. E conto aqui pra vocês o que eu achei. Mas parece ser bem levinho. Bem fluido, sabe? Vamos ver. Vamos testar depois e aí eu volto contando pra vocês o que eu achei. Veio um item de maquiagem, que, inclusive, é um dos itens que eu mais amo no universo de make. Eu tenho, tipo, uma coleção. Que é blush. Esse aqui é da marca Duda e Fina. Um blush vegano. Eu amei a cor. A embalagem é uma gracinha. Ele é, assim, bem pequenininho, bem compacto, olha. Ele é meio rosado. Ele tem umas partículas de brilho douradas. Não sei se dá pra ver aí. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas é uma gracinha. Eu já testei. Já tá usado, tá? A cor é muito bonita. Fica uma graça na pele. Olha, eu gostei demais. E isso eu amo quando vem item de maquiagem. Um dos itens que eu mais amo testar. E é isso. Vamos lá ver o próximo item. Eu vou mostrar dois de cara, porque é um kit. Esse aqui é pra cabelo, gente. Foi o que eu mais amei. Deixei pro final. Eu vou mostrar pra vocês. Que é um kit da Jaque Janine. Aqui tem um shampoo e uma máscara capilar de hidratação. Ela é pra todos os tipos de cabelo. Reparação completa em apenas um minuto. Ela é prateada. Gente, o cheiro dessa máscara. Vocês não tem noção. Nossa, parece um cheiro assim de produto de salão mesmo, né? Eu tô começando a conhecer a Jaque Janine agora. Através da Glam também. E eles têm produtos muito bons. E eu amei poder testar essa máscara. Já está usada, gente. Porque assim que chegou, eu corri pra testar. O shampoo, a mesma coisa. Da mesma linha. Da Jaque Janine também. Eu disse Omine. Eu acho que é isso. O nome da linha. É reparação completa em apenas um minuto. Então é isso. Um shampoo com Amino Tec System. Ai, chique. É pra todos os tipos de cabelo. Vem 300ml. Embalagem incrível. Na minha Glam anterior, eu tinha recebido uma blindagem da mesma linha. Então eu tô meio que com o kit completo aí. Já amei por isso. E o shampoo tem o mesmo cheirinho. Eu não vou mostrar... Eu queria mostrar aqui. Ele é prateado também. Mas eu não quero especiar do shampoo, gente. Que já virou meu queridinho. Mas olha só. Ó, ele é cinza. Tá vendo? Gente, vou dar um jeito de colocar aqui de volta. Porque eu não posso desperdiçar nenhuma gota desse shampoo. Tão bom que ele é. Sério, meu cabelo ficou maravilhoso. Meu cabelo é oleoso, né? Então eu lavo meu cabelo quase todo dia. E eu amo quando vem produto pra cabelo. Porque eu uso muito. E é isso. Esses foram os itens que veio na minha Glam de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado de ver aí comigo. Mês que vem tem mais. Inscreve-me no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima. Tchau!